Música Fala galera do MMA Premium Esse cara aqui ficou marcado no evento IFC Porque foi o juiz central da luta do Leleco Lembra aquele atleta que acabou empurrando o árbitro Tendo uma discussão com o árbitro Yuri Campos E aí, tudo bom Yuri? Vai ser árbitro na edição aqui do Coliseu em Arapiraca? Tudo bem, pessoal É isso aí Mais um aí pra gente Explica pra gente o que aconteceu naquela discussão tua com o Leleco Aquela vez ele estava meio exaltado com a tua atitude O que que rolou ali que ficou meio obscuro A galera não entendeu ainda muito o que que rolou Realmente ficou bastante obscuro Acho que grande parte da confusão foi justamente por uma falha em todo o processo Minha também de deixar claro exatamente o que a gente estava fazendo e sinalizando O que ocorreu foi que ele cometeu muitas faltas durante a luta Não faltas graves, mas segurou na grade várias vezes Ele acertou golpe legal, dedo no olho E isso eu vinha falando com ele durante a luta E até que ele acertou uma joelhada Que não foi forte a ponto de machucar realmente o oponente Mas tinha que ser punido Mas pegou Porque pegou e principalmente porque ele já tinha feito várias outras Cometido outras infrações e eu já tinha advertido verbalmente E aí no momento em que eu tirei ele pra tirar o ponto O adversário resolveu não voltar pra luta Eu acho que ele resolveu se aproveitar do momento pra encerrar a luta e ver se conseguia Mas isso quem tem que mensurar não é o árbitro, né? Exatamente, isso Uma das falhas que eu admito que eu tive naquele momento foi justamente essa Eu deveria ter chamado o médico pra examinar Mas no final das contas, mesmo com... E depois do momento em que eu tirei o ponto dele por essas infrações Ele entendeu, e eu acho que o público também, a torcida principalmente que estava lá Entendeu que eu tinha desclassificado ele Que eu teria dado a vitória pro outro, pro Jolison E na verdade não era isso E naquele momento ali a única coisa que eu consegui focar e que eu tive como prioridade Era não deixar a coisa ir pra esse lado, pra desclassificação e tudo Porque senão pareceria que ele foi desclassificado pela joelhada E não pela atitude dele depois de me encarar e de me empurrar E no momento a gente tem que tomar decisão rápida Também não tem como sentar, parar e analisar a situação de fora, assistir o vídeo E eu simplesmente, a minha prioridade foi manter o resultado que eu tinha visto na luta Que eu vi como justo, que foi a vitória do Leleco O adversário dele resolveu desistir, mas a joelhada foi tão detalhe Não foi o fator, não foi o fator preponderante pra que ele tenha decidido desistir da luta Então foi isso que aconteceu, e no final acabou que eu dei a vitória pro Leleco Depois do evento decidiu rever o resultado e acabou alterando Mas, em resumo, foi isso que aconteceu Mas vocês já tiveram a oportunidade de conversar, né? Vocês já entraram, já resolveram as pendências, né? Já, inclusive ele logo após, no próprio evento, ele se desculpou pela atitude De vir me encarar e tentar tirar de satisfação naquele momento E depois também nos bastidores, eu já encontrei com ele algumas vezes Não tem nada pessoal Eu acho que todo árbitro que se preze já passou por uma situação difícil Não como a sua, mas é parecida com a sua Essas situações te assustam ou você tá preparado pra outras que podem vir na carreira do árbitro? Eu acho que o árbitro é uma das profissões mais ingratas O árbitro central é uma das... Eu acho que pior só árbitro lateral, né? Mais ingratas do MMA, né? Porque o cara tem que tomar uma decisão na hora, sem parar pra refletir Tem que tá ligado o tempo todo Qualquer piscadinha pode cometer um erro O que que te motiva a continuar? Bom, com relação a isso, eu ensaio, assim Eu já fico imaginando as situações que podem ocorrer durante a luta Também, depois de anos e anos acompanhando o esporte Eu já assisti bastante coisa Então já tenho mais ou menos uma ideia de como eu vou agir em cada situação Em cada tipo de situação Mas realmente aquela foi completamente inesperada Eu tive que agir no momento e tomar decisão no momento E não, não me assusto, não Acho que faz parte mesmo Inclusive o exemplo do Leleco foi muito bom Porque ele passou um ano sem lutar depois disso Os eventos meio que de comum acordo Até resolveram dar essa punição pra ele de um ano Ele passou praticamente um ano sem lutar Justamente por causa daquela situação que ocorreu E eu acho que a maioria dos lutadores A imensa maioria respeita bastante Eles inclusive têm um compromisso pessoal de fazer uma luta limpa E eu que estou vendo de bem próximo mesmo São poucos atletas que ainda tentam colocar dedo no olho E bater na nuca Esse tipo de infração que é mais leve Que às vezes acaba passando despercebido A maioria realmente luta dentro das regras E tem um compromisso de fazer algo De fazer o show da forma que tem que ser feito E quanto à minha motivação, eu gosto Realmente foi a forma que encontrei de contribuir pro esporte De tudo que eu poderia fazer Eu acho que o árbitro central é o que eu mais gosto Eu acho que eu tenho condição de arbitrar bem E basicamente é isso que é o meu motivo Então a pergunta pra terminar Are you ready? Tá preparado pra sexta-feira no Coliseu? Sempre preparado Sempre preparado e esperando os próximos É isso aí galera Yuri Campos, o árbitro que virou sensação Por um problema que já foi resolvido, graças a Deus No UFC Vai contribuir aqui com o Coliseu Extreme Fight Que foi eleito o maior evento de MMA do ano de 2012 Pra você Que foi eleito o maior evento de MMA do ano de 2012